Bom dia a todas e todos. É com muita satisfação que eu estou aqui com essa mesa, com essa sessão livre, junto com a Liz Andrade, Brasília. Meu nome é Eliana Mettig, eu sou arquiteta urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA e venho desenvolvendo um trabalho desde 2010, que está buscando conectar o social e ambiental e desenvolvi uma tese que desenvolve esse conceito de convergência socioecológica. Nesse momento, é um momento de muita satisfação de estar encontrando amigos, professores que eu encontrei durante a trajetória de estudos de pesquisa. A Lisa, a Lara, a Ana Cláudia, o Eloy e a Laura e todos nós que estamos aqui, o Bi também, e as pessoas que não estão aqui presentes, mas que também desenvolveram trabalhos. Nesse momento, a gente vai estar introduzindo o tema da mesa, logo depois os trabalhos serão expostos e a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, um debate no final. Então, trazendo um pouco do resumo da proposta geral da sessão, o meio ambiente urbano como cenário onde acontecem relações sociais, políticas e econômicas, desempenhadas por diversos grupos e construídas coletivamente, inclui diferentes culturas e valores impressos no espaço urbano e nos ecossistemas. Essas dimensões coexistem nas cidades, mas nem sempre convergem em projetos que visam transformações socioespaciais de interesse social e coletivo. O planejamento urbano, a saúde pública, assim como as áreas de arquitetura e engenharia, trabalham essas questões de forma dissociada de uma concepção ecossistêmica, aumentando os desafios frente às mudanças climáticas e, mais atualmente, ao contexto do Covid-19 e pós-Covid-19. Vocês já estão visualizando a tela? Eu tinha esquecido de compartilhar. Nas primeiras décadas do século XXI, os instrumentos de controle do uso do solo urbano têm servido mais a interesses particulares de uma minoria do que aos interesses da coletividade, sob o ponto de vista das comunidades urbanas, do mesmo modo que as medidas compensatórias para recuperar perdas irreparáveis do patrimônio ambiental são insuficientes, sobre o ponto de vista da natureza. Alguns pesquisadores visualizam as correlações existentes entre a saúde humana e o estado dos ecossistemas. As manifestações de doença e saúde ocorrem em contextos socioecológicos complexos, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Aqui vocês veem os trabalhos que vão ser apresentados, em diferentes, vindos de diferentes estados e cidades, no nível nacional. Estamos nos encontrando aqui numa rede de colaboração. Eu desenvolvi esse desenho para a gente imaginar essa rede acontecendo e se expandindo. Então, questões ambientais e sociais no meio ambiente urbano não são tratadas de forma interdependente. Pelo contrário, disputam valorações referindo-se ao nível local ou à cidade. Esta sessão, portanto, se propõe a reunir experiências que apresentam caminhos de convergência socioecológica em projetos de escala local, urbana e regional, no campo da arquitetura, urbanismo e saúde, aproximando ciências ecológicas e sociais. As experiências apresentadas têm em comum o reconhecimento de saberes, práticas e projetos que transitam em campos transdisciplinares, de relevância ambiental e social, nas interações de ensino, pesquisa e extensão. Contribuem para o diálogo entre grupos de pesquisa e extensão, movendo recursos para promover conexões entre natureza e comunidade em projetos. propõe-se breve panorama brasileiro, desde o centro-oeste, nordeste, norte, sudeste, ao sul do país, reunindo experiências que passam pelo protagonismo técnico e também de protagonismos outros, em meio aos cidadãos agentes de transformação urbana. Por um lado, com táticas urbanas e renovação de espaços públicos. E, por outro lado, enfrentando a injustiça ambiental sob o paradoxo da prática da remoção de populações, justificada por degradações ambientais injustamente atribuídas. Adota-se a abordagem transdisciplinar crítica, e que considera as relações entre os saberes populares e o conhecimento técnico, as conexões com o ambiente construído e o natural, e, ainda que se reconheça a coexistência de forças de resistência, busca-se expandir o olhar para potencializar convergências na direção de resiliência comunitária e urbana, possíveis quando se trata de uma atuação profissional propositiva e engajada, identificando tecnologias sociais e construtivas de baixo impacto ambiental, que se aproximam melhores condições de qualidade de vida e saúde para populações em situação de vulnerabilidade. Nesse breve panorama, vamos começar os nossos trabalhos. Convido a Lisa para desenvolver a primeira apresentação junto com a Natália. Vou tirar a pé. Olá, muito obrigada, Eliana. É um prazer estar aqui com todos, né, e todas. São pessoas especiais na vida da gente, nessa trajetória de convergência socioecológica, de conexões, né, no meu caso, a minha tese de doutorado trata de conexões dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos. Então, por exemplo, Laura, na Cláudia, a gente está junto na Ampour, nas sessões temáticas ambientais, né, há muitos anos, Laura também, né, assim, foi orientando, enfim, né, eu tive o prazer de conhecer, Eloy, então, é com muita alegria que a gente está aqui. Vou tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui, se não vai dar problema. Está dando certo? Está carregando, Lisa. Agora coloca a tela cheia. Vamos ver. Foi? Pronto. Então, eu queria apresentar a Natália, né, que é me orientando de doutorado, mas a gente trabalha junto há 10 anos, eu digo que ela é meu braço direito, meu pé esquerdo, tudo o que você pensar, Natália, ela poderia muito bem apresentar, mas eu falo mais rápido que ela, então é o que eu vou apresentar, né, Natália? Sim, sim. Então, vamos falar de convergência socioecológica transdisciplinar e transescalar na governança territorial por meio de táticas urbanas e padrões. A gente vai falar um pouco da experiência que a gente teve com a Fiocruz e a Natália, né, e começando falando dessa parte da saúde, né, a questão das incertezas que a gente está vivendo, o Edgar Morin chama atenção, né, isso já não é de hoje, né, então, e que existem muitos conhecimentos que faltam cruzar, fazer esse cruzamento, né, como selecionar, confrontar, organizar esses conhecimentos de maneira adequada, conectando-os, integrando a incerteza, né, e a relação da economia com a saúde, né, que sempre foi distante, né, assim, nunca se associa nos trabalhos, nos estudos, né, nas estratégias, então, muito se fala que a situação que a gente está hoje é uma questão política também, né, e já se fala também que salvar a biodiversidade requer soluções sociais, então, a relação do extermínio dos animais, né, em relação às pandemias, aos vírus, né, quanto maior os animais, quanto eles morrem, os espécies menores são capazes de transmitir mais vírus, porque não tem os predadores maiores, né, e para isso já se dizem que precisamos soluções para recuperar ou manter a biodiversidade baseada nas questões sociais, não dissociar mais essa questão. Então, lembrando os ODS, né, a pandemia está afetando toda e qualquer possibilidade de alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável em todas as áreas, né, aqui no Distrito Federal a gente tem feito um mapeamento, né, sobre as ocupações informais e as redes de água e saneamento, é um absurdo, a gente tem mais de 500 ocupações, temos também áreas passíveis de regularização que não têm acesso à água, nós temos 400 mil pessoas sem acesso à água no Distrito Federal, a gente luta constantemente, aí vocês podem ver, né, quando chega na ocupação informal, que a rede de água, né, não chega, porque não é passível de regularização, a gente está trabalhando nessa área, com 10 trabalhos, né, quarta-feira mesmo, passei o dia conversando com a Defensoria Pública, porque a gente vai enfrentar o Ministério Público, né, aqui, só para vocês terem ideia, é um caso de injustiça ambiental nessa região da cidade estrutural, aonde eu e Natália fizemos trabalhos com a Fiocruz, né, no IFB da Fiocruz. Então, aqui é uma micro-bacia dentro do Parque Nacional de Brasília que mostra, assim, laranja, que é a parte da ocupação informal e como que ela está, que impacta menos em relação às outras ocupações, às outras áreas, aqui a cidade do automóvel, aqui o setor militar que faz treinamento com bomba. Então, esses casos de injustiça ambiental, de justiça hídrica, né, que tem que ser trazida à tona. Então, a questão da visão ecossistêmica da saúde, ela tem que ser tratada tanto a questão ambiental, né, preservação dos ecossistemas, acesso aos serviços básicos, os direitos, a governança, a participação das lideranças, da população nos territórios e a questão da economia, né, economia solidária, fontes alternativas de renda. Para isso, é muito importante a nossa área de arquitetura e urbanismo estar conectada com agentes comunitários da saúde, agentes de combates a endemias, e aí a Friocruz está com esse curso de agentes de governança territorial. Eu vou passar rápido aqui, que não vai dar tempo, mas a minha tese de doutorado, desde o meu mestrado, eu venho trabalhando nessa questão do conflito entre a agenda verde e a agenda marrom, né, e venho trabalhando nessa configuração de relações no espaço. Então, trabalhamos com o conceito de ecossistemas urbanos que abrangem o meio biológico, social, físico e construído, além do desenho urbano social, transdisciplinar e transescalar. E é nisso que está chamando a atenção das outras áreas, a facilidade de trabalhar com metodologias de processo, de projeto, que não venham prontas, que não venham com projeto já tão direcionado. A gente trabalha as quatro dimensões da sustentabilidade, trabalhamos uma linguagem mais acessível, que foi decodificada na minha tese, a partir dos padrões de Cristóvão e Alexandre, que também é uma visão transdisciplinar e transescalar. Aqui vocês podem observar, nesse desenho à direita aqui, como é que se trabalha o planejamento de baixo para cima, emergente, a partir do entendimento dos pequenos elementos do território que se agrupa a formar, conjuntos que se agrupa a formar o todo. Então, dessa maneira que a gente vem trabalhando, acreditamos nos saberes das populações, dos sujeitos sociotécnicos, trabalhamos isso no plano de baixo de Santa Luzia, e quando chegamos no curso da Fiocruz, lá no IFB, nos pediram para trabalhar o módulo de desenvolvimento territorial. Aí nós trabalhamos uma agenda territorial, pensando nos ODSs, que os grupos já estavam divididos, e também essa questão de orientar a política pública para o território saudável e sustentável. Então, aí a gente subdividiu em grupos dos ODSs, que já estavam, mas introduzimos também a agenda urbana do BR-Cidade. Por quê? Porque os objetivos dos momentos sustentáveis não atendem à nossa realidade, principalmente, por exemplo, questões raciais, questões dos extrativistas, das populações tradicionais. Aí introduzimos a agenda urbana do BR-Cidade, que não vai dar tempo de falar, que é uma coisa que as pessoas, esses objetivos estão bem explícitos na agenda do BR-Cidade e as táticas que a gente pode desenvolver. E a gente já tinha trabalhado isso no núcleo DF metropolitano, com isso a gente trabalhou os ODSs interligados com as questões da agenda do BR-Cidades e gerando táticas. Então, as pessoas conseguiram se apropriar bastante da realidade local, são lideranças, é um curso de lideranças na cidade estrutural. Aí fizemos as táticas separadas pelos grupos dos ODSs, como que geraria essas táticas e os códigos que são os padrões nas dimensões da sustentabilidade. Com isso, a gente conseguiu formar uma pequena agenda territorial e que nenhum deles era arquiteto. Então, nós conseguimos trazer para o espaço essa configuração de relações. Então, foi muito interessante. Com isso, a Fiocruz tem gostado bastante de trabalhar com a área de arquitetura e urbanismo nesses momentos. Aqui é o Wagner da Fiocruz, a Carol do IFB, a Natália, e com isso tem desdobramentos. A gente participou da Semana do Meio Ambiente, do Instituto Federal, o curso de formação de educadores populares, colocaram a gente para trabalhar agora também. Enfim, então, a riqueza que tem da área de arquitetura e urbanismo é a gente decodificar uma linguagem acessível dessas pessoas e que tem essa interface com os saberes populares. É isso. Não sei se eu falei muito. Desculpa. Tem três minutos ainda. Tem? Não, eu deixo para os outros. Pode deixar. Viu como é que eu falo rápido? Por isso que a Natália não falou. Obrigada, Liza. Natália, fala aí um pouquinho para você se apresentar, que você vai participar do curso agora de educadores populares? É, então, assim, como a Liza colocou, né, dos desdobramentos desse primeiro curso, eu vou trabalhar um pouco a questão da alimentação com eles nessa nova edição do curso. Então, eu vou trazer um pouco dessa temática da alimentação relacionada à arquitetura e à questão do COVID e economias solidárias. Então, a gente agora está avançando também em outras vertentes, né, da relação da arquitetura com outras temáticas também para esse curso da Fiocruz. Maravilha. Pronto, agora vocês têm mais tempo. A Natália também conheci nessa trajetória e vou guardando no coração cada um de vocês. Igualmente. E vamos expandir. Essa transdisciplinaridade é que é bem mostrada, bem visível no trabalho da Natália e da Liza, é o que a gente vem chamando aqui de... É o que tem o conteúdo pleno da nossa mesa, né? Eu tenho certeza que isso está acontecendo em cada um dos trabalhos e de formas diferentes e complementares, né? E vamos ouvir agora o próximo. E sou eu. Bem, deixa eu fazer o chat. Inicialmente, eu tinha imaginado que eu ia ser a última, mas acabamos colocando em seguida. Bem, então o tema... Já está aparecendo para vocês? Sim. Então o tema é um pouquinho mais no nível da formação, na educação dentro da universidade, experimentando caminhos de convergência socioecológica no ensino, pesquisa e extensão em arquitetura e urbanismo e paisagismo. A questão do paisagismo chega pela presença da Maria Ângela Cardoso, que é uma grande paisagista da nossa cidade de Salvador. É uma doutoranda de 70 anos de idade. Maravilhosa! E que eu tive o privilégio de tê-la como tirocinante dentro da disciplina da disciplina com um título semelhante a esse tema aqui, que a gente desenvolveu logo depois que eu defendi minha tese e a gente desenvolveu essa disciplina juntas. Eu vou estar mostrando algumas experiências, porque no campo da... Esse campo da transdisciplinaridade e da questão e do olhar socioecológico dentro da nossa faculdade, isso não é muito percebido, não tem essa cultura ainda. Isso está começando. Então, a gente enxergou que era uma maneira de a gente estar trazendo para os estudantes da graduação e da pós-graduação elementos outros para alimentar os processos de projeto que ainda não estavam sendo utilizados. E é uma das maneiras também de a gente estar contribuindo com esse campo. Então, a gente está dentro do PTGAL, que é o Pós-Graduação da Arquitetura e Urbanismo da UFBA, a partir do Lab Habitat, que é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão vinculado ao PTGAL. A Residência em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia, que é a especialização no campo de artes, assistência técnica e captação de direito à cidade, é o nome do curso, do qual eu coordeno atualmente, e com o apoio da Proexit UFBA e a Faculdade de Arquitetura. Eu não estou conseguindo passar, gente. Ah, posso. Bem, então, trazendo um pouco dos conceitos, eu trago um autor chamado Guattari, Félix Guattari, um filósofo pós-stituralista, também psiquiatra, tem uma formação diversa, e ele trabalha as questões das subjetividades, por isso que eu acho interessante trazer isso como diferencial. Ele diz que, sem modificações no ambiente social e material, não pode haver mudanças nas mentalidades. E aqui estamos na presença de um círculo que me leva, no caso ele falando, a postular a necessidade de fundamentos da ecosofia que ligue a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia mental. O que ele chama de ecologia mental são as subjetividades humanas, a diversidade que temos entre nós, e que elas são pura riqueza e que podem ser consideradas assim em benefício das outras duas ecológicas. Então, são as três ecológicas e que ele não dissocia nos trabalhos e leituras e escritos dele. Qual a dimensão que pesa mais? Vamos tentar interpretar o social ou ecológica que inclui o ambiental, mas também as subjetividades, que seria a lógica mental. a interdependência é o caminho que a gente busca aqui nesse trabalho, porque desde a minha formação em arquiteto urbanista não se fala dessa interdependência, isso está acontecendo mais recentemente na vida do século. Inclusive, na tese eu busco essas conexões ao longo do século XX e raramente a gente encontra. Quando encontra, elas não necessariamente geram projetos que transferem essa, que transmitem essa interdependência. Sempre existe um peso maior para um lado ou para o outro. Então, todas essas dimensões da economia, visão de mundo, a política, a comunicação, a infraestrutura, a cultura, educação e segurança são necessárias para a gente primeiro perceber a coexistência dessas questões, elas coexistem, nem sempre conversam, mas buscar a convergência dessas questões no sentido de trazê-las mais próximas da realidade dessas pessoas e dos lugares. Então, eu vou trazer só alguns exemplos, se tiver com pouco tempo vocês podem me sinalizar, porque eu não preciso trazer todos. Então, esse primeiro é uma experiência que a gente fez dentro da pós-graduação lá do Censo, que é a especialização, na forma de tutoria de uma residente em arquitetura, urbanismo e engenharia, foi a Olívia Santiago. O trabalho que ela desenvolveu, ele foi buscar identificar as práticas locais existentes num conjunto residencial, Minha Casa Minha Vida, com mais de 400 unidades, onde existia um grande problema, um não, vários. O primeiro problema é que não era uma única comunidade, eram cinco grupos diferentes, de movimentos sociais diferentes, e que não dialogavam, e foram morar no mesmo lugar, por diversas condições, que eu não posso aprofundar aqui. Aqui a gente identificou essas práticas locais, e o uso privado de espaços que seriam coletivos, áreas comuns para uso de comércio, que é uma coisa recorrente, que acontece principalmente por essas conjuntas habitacionais acontecerem em lugares distantes dos centros, então as pessoas acabam tendo a necessidade de construir e de criar formas de comercializar produtos. isolamento, tráfico, começou a tomar conta do conjunto, não existia manutenção dos equipamentos, uma lagoa de evapotranspiração foi construída, foi desenvolvida lá, mas não existia a manutenção corretamente, e isso tinha problemas de odor, etc., não havia transporte que alcançasse o conjunto, era distante, havia uma precariedade na drenagem, etc. E ao mesmo tempo que a gente identificou as problemáticas, os desafios que aquela população estava vivenciando, a gente também usou o óculos de identificar, tive uma visão socioecológica, quais eram as práticas, eram as práticas existentes naquele lugar que estavam emergindo, mesmo que pequenos grupos, porque isso era exatamente o foco do trabalho de fortalecimento das práticas locais. Aqui ela desenvolveu um mapeamento disso, junto com a comunidade, a partir de diversas oficinas, no processo participativo, utilizando algumas metodologias integrativas, e esse quadro aqui do lado é um quadro que eu desenvolvi, uma metodologia que eu desenvolvi durante a tese para caracterizar as práticas locais. Elas não são nenhuma coisa ou nenhuma outra, elas tendem, é uma gradação que elas podem estar tendendo para mais ou menos em quatro categorias. Eu também não vou ter condição de explicar agora. Bem, o segundo exemplo foi uma atividade curricular em comunidade e sociedade que já abarca alunos de graduação. Essa foi a disciplina que a Danji, a Maria Ângela Gardoso, estava comigo como tirocinante. E nós desenvolvemos um trabalho em parceria com o projeto do Labo do Itá que estava acontecendo em paralelo, que é o projeto Trilha Parque. Lá, a gente levou os alunos que eram diversos vindos da área da arquitetura, da saúde, do urbanismo, da geografia, da história, a gente abriu vagas para diversos cursos, exatamente já que estávamos experimentando pela primeira vez fazer uma equipe transdisciplinar. Fizemos visita a campo, vimos o problema da microacessibilidade que não existia, a gente tinha, tem um metrô, uma estação de metrô recentemente construída e não tinha acesso para a comunidade, um morro sem nenhum tipo de acesso adequado. E o projeto em paralelo da Trilha Parque desenvolveu da estrutura da trilha com escadaria de pneus, como trilha, e nós fizemos o trabalho de paisagismo, mas antes fizemos um trabalho interno passando por várias partes, a gente dividiu em quatro oficinas, a primeira era a sintonização com o eixo Comunidade Natural, Esse mapinha aí, as pessoas começaram a reconhecer em si próprio, as trilhas que elas desenvolvem ao longo para chegar na faculdade, os movimentos que elas faziam e o que elas viam no caminho, então elas começavam a perceber primeiro em si, para depois o outro e depois o lugar. Na segunda etapa da oficina, a gente trabalhou a interpretação da paisagem a partir da topografia, e na terceira, a gente trabalhou Práticas e Saberes da Comunidade, quem deu as aulas foram membros da comunidade, da associação local. E a terceira, a quarta, foi a prática de plantio em campo e relatório conclusivo, a gente desenvolveu o mapeamento das plantas, da vegetação local, da mata atlântica, da beleza, da riqueza existente no local que não estava sendo vista nem apropriada pelas pessoas, inclusive de ervas, medicinais, etc. E fizemos um trabalho projetivo e também de plantio. Bem, a terceira, não sei se dá tempo, eu não estou vendo o chat, alguém pode me dizer se eu estou no tempo. Sim, vou continuar. Eu não estou vendo o chat, por isso. 10 minutos, Eliana. E a terceira e a última, assim, última, mas não última mesmo, a terceira que eu escolhi para mostrar para vocês, foi uma experiência que aconteceu agora durante a pandemia, no semestre suplementar da UFBA, que foi totalmente online. fizemos uma parceria entre a faculdade de engenharia, a de enfermagem, com a saúde coletiva, e a faculdade de belas artes, com o grupo de design, e nós, da arquitetura e urbanismo. Com isso, a gente desenvolveu uma atividade curricular em comunidade e sociedade, aberta ao público em geral, a partir de projetos de extensão. Então, foi uma conexão entre três, como a professora Patrícia da engenharia mesmo dizia, a gente fez uma constelação, a gente fez, conectou a disciplina de geoprocessamento aplicado da pós-graduação em engenharia cartográfica, com o grupo que estava inscrito na atividade de extensão, mapeamento comunitário, comunicação, ambiente e saúde, que foi uma atividade proposta lá na faculdade de arquitetura, aberta aos residentes, do curso da residência e pessoas externas à UFBA, a disciplina CCS para a graduação e esse último, mapeadores comunitários no combate à epidemias, que a gente convidou, abriu para agentes comunitários de saúde. Então, nesse trabalho online, cada um, foram formados alguns grupos e a gente desenvolveu primeiro uma contextualização da questão da saúde, da vulnerabilidade social e habitacional a partir da visão urbana, também elementos do design e elementos da engenharia cartográfica. E a professora lá da engenharia trouxe essas práticas de utilização de software gratuito, onde os próprios agentes comunitários nas suas localidades podiam desenvolver mapeamento. aqui foram alguns resultados de banners que a gente que cada equipe desenvolveu, no final a gente teve sete equipes desenvolvendo banners que transmitiam, a gente chama isso de infográficos, transmitiam informações relativas à saúde e essa vulnerabilidade e essa vulnerabilidade social mapeada, social e ambiental mapeada, e através desses cartazes, que são os infográficos que foram divulgados virtualmente, mas também impressos e entregues nas associações locais. As reflexões sobre essas atividades estão começando a surgir agora, porque a gente precisa normalmente, a gente faz as ações, depois a gente dá um certo distanciamento para a gente começar a refletir sobre o que estava acontecendo. Claro que, previamente planejadas, nem sempre acontecem exatamente como a gente planejou. Então a gente percebe que há diversos caminhos de conversa sociológica que incluem as relações sociais, as relações sociais não estão dissociadas as relações com o lugar, o ambiente e a saúde. Importante sintonizar o ex-comunidade de natureza de forma a ressignificar. Porque, por exemplo, as comunidades tradicionais já têm essa relação muito forte, e muitas vezes a gente aprende com elas. Numa dessas comunidades que a gente trabalhou, a Gamboa de Baixo, elas têm uma tradição pesqueira, e essa relação não precisa nem ser falada, é natural. E aí a gente quer estar aprendendo, então essa troca de saberes é constante. Há uma diversidade de caminhos para convergência sociológica em projetos, a gente percebe que não existe um padrão, um método único, mas que a gente pode estar sendo guiado por algumas metodologias planejadas com antecedência, mas que são abertas para a gente dialogar e estar transformando nos locais. As práticas comunitárias emergentes, elas podem ser vistas como potencialidade, sim, elas podem ser incipientes, pequenas, grupos de três, grupos de quatro, mas que, às vezes, eles entre si não se conhecem. Um minuto. Ótimo. Esse é o último slide mesmo. Então, ampliando o diálogo social e ambiental na transformação das cidades, a partir da ecológica mental, da ecológica ambiental e da ecológica social, é o que a gente vem tentando experimentar. Essa visão tem limitações, claro, mas ela também tem potencialidades dentro do ensino, pesquisa e extensão. É bem complexo trabalhar com isso, a complexidade da conexão entre as ciências sociais e ecológicas, a gente ainda está engatinhando nelas. Mudanças iniciais acontecem no campo da subjetividade, ou seja, a gente não pode esquecer que aquilo que a gente percebe na nossa própria zona de conforto enquanto profissional enquanto estudante, a gente precisa estar saindo dessas zonas de conforto para poder enxergar a visão do outro. Temos tempos diferentes de amadurecimento, é preciso incluir essa questão nos processos. A materialização do espaço depende de vários fatores. Então, muitas vezes, um projeto, um trabalho desse, ele é muito mais processual e nem sempre tem resultados visíveis de imediato, mas ao longo do tempo, essas noções elas vão sendo amadurecidas em cada um e no coletivo para se transformarem em materializações no espaço. Então, minha fala finaliza aqui e eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês. Bem, próximo. No final, a gente vai ter um tempinho para comentar isso. Então, Ana Cláudia, por favor, com a Tainara. Bom dia a todos, a gente aqui agradece muito o acolhimento da Lisa e da Eliana nessa sessão, nesse grupo de pesquisadores que vai se constituindo, é com muita alegria que a gente está aqui com vocês. Então, eu vou só introduzir essa nossa apresentação, a Tainara, que é a nossa aluna de doutorado, vai prosseguir e a gente traz para vocês agora um caso, uma situação real, lá de Santarém, oeste do Pará, próximo, entre meio caminho de Belém e Manaus, então, lá na confluência do Rio Amazonas com o Tapajós, um lugar lindo, onde a gente observa que existe uma coexistência, um mosaico que aglutina formas de vida, de conhecimento e que está ameaçado pelas articulações contemporâneas, globais, exportação de commodities, onde a gente também vê a resistência de indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas, então, a gente traz aqui essa questão da disputa da terra, das ocupações tradicionais nesse contexto amazônico e onde a convergência existe estão querendo destruir, então, aqui a gente vai trazer o eixo da nossa fala vai ser o relacionamento entre urbanização e natureza a partir da diversidade dos padrões espaciais que estão sob disputa e a gente traz aqui a discussão do quanto aquilo que é herdado de eras já há milhares de anos nessa região é bem adaptado ao bioma, ao sítio, mas que é invisibilizado porque não favorece a acumulação, então, tem uma perspectiva multidimensional, multiescalar para apresentar esse conflito e a gente aqui defender a diversidade, a ecologia social, então, a diversidade das cosmovisões para que a gente possa fazer a pauta do uso e ocupação do solo, então, eu queria passar para a Tainara para prosseguir, para apresentar o caso. Olá, bom dia, vocês me escutam bem? Está tranquilo? Está bom. Então, a nossa escolha, a gente já vem trabalhando com a região metropolitana de Santarém desde 2014, mais ou menos, fazendo pesquisas frequentes, campos frequentes, e a escolha da região metropolitana de Santarém como estudo de caso, aprofundando depois a área central de Santarém e a Vila de Alterno do Chão é justamente por essa composição que é o mosaico de grande diversidade, de várias formas e padrões de uso e ocupação do solo. A gente tem uma região metropolitana muito atípica, onde a área urbana como um todo da própria região metropolitana é menos de 2% da área de extensão dos municípios, então, o urbano concentrado, a mancha consolidada, ela não é o padrão vigente, apesar de ser o padrão que pressiona as outras espacialidades e outras formas. No caso da região metropolitana de Santarém, a gente tem, por exemplo, áreas de reserva, de flona, assentamentos demarcados pelos INCRA, assentamentos quilombolas, assentamentos extrativistas, todos esses pontinhos pretos que aparecem nesse primeiro mapa à esquerda são comunidades, na sua maior parte, quilombola, extrativista, ribeirinha, e aí, consequentemente, essas comunidades estão muito pressionadas por dinâmicas também muito frequentes nesse território, como no outro mapa à direita, a gente percebe que é uma área muito pressionada pela própria infraestrutura logística. Então, a gente tem na região metropolitana de Santarém uma convergência de padrões completamente diferentes, distintos, a gente vai ter uma cidade muito tradicional, a gente vai ter nessa cidade tradicional muita área portuária, a pressão da soja, a pressão de um turismo mais predatório que se sobrepõe a um turismo de base comunitária, a gente vai ter nos anos mais recentes, nos últimos 10 anos, uma pressão muito grande do mercado imobiliário pressionando a verticalização, a gente vai ter, por exemplo, muita pressão em cima das áreas institucionalmente demarcadas, então, existe uma tendência de conversão nesses assentamentos agroestrativistas a serem convertidos em áreas rurais também, a gente percebe que esse padrão acontece tanto na área central de Santarém quanto no seu perímetro urbano e para além dele, que vai chegar inclusive na arpa de altar do chão, por exemplo, a gente percebe nesse minholo central de Santarém que está aparecendo na imagem, é a parte mais tradicional de cidade que é milenar, na verdade, esse território foi ocupado milenamente, apesar do padrão mais recente, tem um padrão, teve uma ocupação mais colonial, uma vila portuguesa, mas é um território que teve muitos assentamentos antes desse padrão chegar, se sobrepor, e aí esse padrão mais tradicional ele sempre soube lidar com a diversidade, então existiu uma tendência de conversão nesse padrão mais homogêneo, mas, por exemplo, a gente sempre preservou os lagos, à direita e à esquerda, o Lago do Mapiri e o Lago do Maicá, sempre teve comunidades ribeirinhas, quilombolas nessas áreas, à esquerda tem uma comunidade ribeirinha que fica em torno do Lago do Mapiri, à direita tem comunidades quilombolas que ficam no Lago do Maicá e que são constantemente pressionadas, tanto que do lado esquerdo tem o Porto da Cargill e do lado direito ainda está num processo de disputa pela implantação de uma nova área portuária. A gente sempre teve praia, comunidades extrativistas tradicionais que abastecem as feiras do município nesse miolo central, então, nesse processo mais recente dos últimos 400 anos de ocupação da cidade, por exemplo, essas diferentes dinâmicas e espacialidades sempre conviveram de uma maneira muito integrada. Pode passar, Ana, por favor. E aí, num processo mais recente o que a gente percebe é a pressão e o não mais respeito a esse padrão mais diverso e uma tendência de homogeneização total. E aí, essa tendência de homogeneização toca tanto o território quanto dinâmicas sociais, econômicas, um processo de expulsão da população e de apagamento dessas práticas que estavam lá consolidadas até um período relativamente recente. como a gente percebe, eu falei que a direita tem a comunidade de Ribeirinha que fica no lago do Mapiri, à esquerda, desculpa, Ana, passo mal de vinho aí, isso, que era uma praia, uma comunidade de Ribeirinha, uma praia que não é uma praia turística, sempre foi uma praia de pescadores, por exemplo, que a tendência agora é essa obra que cria um grande calçadão em cima da praia, literalmente, apaga a praia e cria um calçadão nesse padrão mais comum, né, de waterfront, ao longo da praia inteira e acaba com a praia. E já está quase pronta, essa foto é até antiga, já está quase totalmente implementado. E aí a gente percebe também nessa mesma área em torno desse lago a pressão dos loteamentos, né, que vem com esse selo verde, entre aspas, dos cidades, jardins, eco, não sei o quê, mas que apaga completamente a relação com a natureza e que expulsa as próprias comunidades tradicionais. O Minha Casa Minha Vida também que chega lá com mais de 3 mil unidades e faz uma grande limpa no terreno na maior parte das vezes e zero relação com o entorno. E do lado direito, aonde tem uma comunidade, acho que são 5 comunidades quilombolas que estão pleiteando e brigando muito contra a implementação do novo porto, que também está chegando. E Ana, se tu puderes dar só mais um clique que vai sobrepor umas imagens. Então é isso. Aí olha, como está hoje em dia a orla do outro lado, que foi construída em cima da praia, literalmente, a praia passa por baixo, como você tem uma banha por baixo, descendo para o caçadão. E dá mais um clique, por favor, na área portuária. Ah, não, então volta. Desculpa, eu achei que estava com outra imagem. Do outro lado, à direita, é a nova área portuária, que vai estar pressionando e está brigando com os quilombolas. E aí é interessante que essa disputa é uma disputa que acontece na área central, não é numa área distante, não é lá na área rural, fora da área manchurana consolidada. Então, os quilombolas e os ribeirinhos, eles sempre, foram respeitados nesse território e conseguiram conviver muito bem por estar próximo da área central. Então, isso facilitava muito o acesso à venda da produção, o acesso à escola, à saúde, e agora eles estão cada vez mais sendo expulsos para uma área distante onde tem zero serviço e infraestrutura. E um outro processo também muito recente, nos últimos dez anos, é esse processo de verticalização na mancha urbana central de Santarém. Então, a gente começa a ver dezenas de edifícios verticais, que é um padrão que não existia nesse miolo central da cidade. E aí você vende a natureza como esse recurso da vista, da sacada, e aí você expulsa as populações mais tradicionais. Agora sim, pode passar, por favor. E paralelo a isso, a gente estava falando desse miolo central de Santarém, mas Santarém é muito mais outras coisas do que aquele miolo central a nível de extensão territorial. Então, a gente percebe aí o poligonal do município de Santarém como um todo e o vermelhinho é o que era aquela mancha urbana que a gente estava olhando agora há pouco, que é essa área bem pequenininha da parcela do território. Essa área em verde é a APA de Alter do Chão, que também está muito próxima, e por ter a APA de Alter do Chão, acho que todo mundo já conhece e já ouviu falar pelo menos da vila de Alter, tem uma pressão e um interesse turístico muito grande que acaba pressionando uma tendência desse padrão da área consolidada de Santarém percorrer toda essa PA que conecta até chegar na vila de Alter do Chão. Então, é uma tendência total de apagamento e expulsão, porque essa área verde entre a área central de Santarém e a APA de Alter do Chão é um projeto de assentamento agroextrativista demarcado. Por isso que essa área verde existe ainda, por isso que essa APA corta toda essa área verde que é um assentamento agroextrativista. Pode passar? Licença, 10 minutos. Tá, tudo bem. E aí, uma coisa que a gente percebe é que em Alter do Chão, por exemplo, essa pressão também já chegou lá, né? O que antes era uma vila turística que tinha um turismo muito mais de base comunitária, agora está sendo pressionada por um turismo muito mais predatório. A gente vai ter as áreas de queimada, as queimadas que a gente viu há um tempo atrás que tomou conta da APA, era uma tentativa também de conversão de uso da terra, de você destruir a floresta para agora conseguir viabilizar loteamentos. E aí, a pressão da rede hoteleira que começa a chegar também numa vila que tinha uma rede de turismo muito mais de base comunitária, de fato. Pode passar, por favor. E aí, a grande questão é a segurança da terra, né? Essa diversidade de padrões que existem em Santo Tarém é em função da segurança da terra. E existe uma demarcação institucional que viabiliza a estabilidade das pessoas nesse território e que isso também está ameaçado. Com as novas legislações, por exemplo, de regulação fundiária, a tendência é a conversão cada vez mais dessa terra, de uma terra rural para uma terra urbana. Inclusive, por estar no miolo de muito interesse, de uma área central consolidada para uma vila turística de um turismo conhecido internacionalmente. Pode passar. E a gente percebe que aquela tendência de padrões na terra do chão e em Santo Tarém, no miolo central de Santo Tarém, chega também à terra do chão. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma pressão pela expansão de loteamentos, condomínios, uma área que, inclusive, está sendo disputada por uma matriz indígena. Tem uma poligonal que a maior parte da APA de terra do chão é de interesse sempre foi de ocupação indígena e tu tens a comunidade indígena Borari reivindicando esse território e, ao mesmo tempo, loteamentos chegando e grilando terra, colocando queimadas para converter essa terra o mais rápido possível e apagar a natureza e inserir o novo padrão. E aí, já finalizando, a gente tem as resistências também nesse território. Essa resistência é uma resistência econômica, social e espacial, que resiste, inclusive, em padrões de ocupação e uso da terra. A gente tem, por exemplo, no eixo forte, que é essa área verde enorme que faz a transição da área central de Santo Tarém para a terra do chão, uma nova, uma outra forma de viver, um outro modo de vida, uma outra forma de ocupar o território que respeita muito mais a natureza, que depende da natureza para a sua subsistência, que se estabelece um outro padrão de ocupação da terra, que não é aquele padrão mais cartesiano, de lotear e ocupar a terra inteira, que tem uma relação muito mais de comunalidade, uma relação muito mais de rede de solidariedade e que depende da natureza para conseguir existir e resistir. E que essa natureza só existe e resiste porque tem pessoas lá vivendo desse jeito, porque se não tivesse gente morando, seria muito mais fácil fazer a conversão da terra. Então, essa resistência acontece em função dessas comunidades. E aí, algumas fotos dessas comunidades que estão entre esse miolo central da Santarém e a terra do chão. E acho que já pode fechar, que o nosso tempo está... Bem, e aqui para fechar, a gente tem a questão dessa resistência não ser visível, não ser estimulada, porque ela não favorece a acumulação e o que se quer, na verdade, homogeneizar para ampliar dicotomias e promover injustiça e degradação. Então, do ponto de vista ecológico e ético, não tem coerência nenhuma naquilo que os nossos governos estão colocando como metas, porque eles não estão conseguindo entender que esses grupos que estão aí, eles promovem equidade de gênero, eles combatem fome, eles preservam a vida na terra, eles erradicam pobreza, de fato, só que não permitem que haja acumulação por grupos privilegiados. Então, aqui a questão é que a terra não é solo, ela é território vivo e ela é espaço de moradia e de produção e eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, apesar de não terem esse reconhecimento oficial. E quem quiser conhecer mais das outras coisas que a gente faz, dá uma olhada lá no Urbano. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que agradecemos. Temos muitos diálogos ainda. Espero que as pessoas que estejam presentes possam estar escrevendo no chat, fazendo algumas perguntas para o debate final. Quem é o próximo agora? A Laura da PUC Campinas. Acho que sou eu, né? É. Estou aqui tentando... Eu fiz uma pequena preparação de uma apresentação. Sim. Apareceu aí? Sim. Sim. Eu vou colocar na tela cheia para se ficar. Oi? Ainda não veio a tela cheia. Pronto. Pronto. Bem, eu vou pedir para vocês me avisarem porque eu, com a tela cheia, não estou enxergando mais vocês, praticamente. Então, é o seguinte, que eu aproveitei o convite de vocês, pessoas maravilhosas que organizaram essa mesa, esse debate lindo e tão importante, para fazer um lamento, na verdade. O meu texto, o texto que eu mandei para vocês, eu, sei lá, aparentemente ele está desafinando em relação a essas reflexões tão profundas e tão embasadas em experiências de trabalho concreto, que vocês estão, já apresentaram algumas e... mas eu achei muito importante, é meio como se a gente botasse o pé no chão. Eu confesso que, como a Eliana falou, a sensibilização passa pela subjetividade, entender o que está se passando na relação entre homem, natureza e na nossa sociedade contemporânea, para pensar as perspectivas. Mas a minha subjetividade hoje está entre a alegria e a depressão. diversas vezes, ao longo do dia, a gente fica passando por isso. Eu tenho trabalhado agora, só para me contextualizar, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a questão, desde o ano de 2019, sobre dengue no espaço urbano, essa discussão entre espaço e saúde. Já que a minha, a região onde eu atuo como professora e cidadã é uma das mais graves, a região de Campinas tem uma gravidade bastante grande de diversas epidemias. E nós fomos, com essa reflexão sobre espaço e saúde, envolvidos com a questão da pandemia, do coronavírus, que se sobrepõe. mas o texto que eu preparei, ele tem esse nome provocativo, e eu, em primeiro lugar, gostaria de colocar o seguinte, o professor Eduardo Iágese, que eu vou ter que sair da tela cheia, que eu não estou me entendendo com esse... Você tem que mudar para o... Em cima tem que encerrar. Isso. O que eu... O professor Eduardo Iágese, há muito tempo atrás, numa palestra, ele até já faleceu, ele foi meu professor na graduação, ele apareceu com esse... num evento científico nosso, da nossa área, ele falou que o urbanismo brasileiro era vagabundo. Ele usou esse termo na conferência. Eu fiquei chocada. Isso acho que foi em 2011, acho que no meu texto está escrito. Mas depois eu comecei a perceber que tudo que a gente... A nossa vivência, a nossa vivência na cidade, é realmente de conviver com um espaço muito ruim, de baixa qualidade. Então, na própria prática do ensino, eu vou interromper aqui o... Eu vou usar os slides e depois eu vou interromper e falar mesmo, que eu acho mais prático. Então, em cima dessa discussão... Laura, licença. Coloca em tela cheia. Tá. Vou colocar novamente aqui, depois eu tiro. É que... Há um F5, Laura. O meu computador está no Pau hoje de manhã e ele está meio esquisito. Mas, então, ao final do texto, eu procurei recuperar até os ensinamentos que essa rede da convergência ecológica tem me trazido, dessa questão da sensibilização e formação contra o analfabetismo ecológico, urbanístico e a desigualdade social, a defesa do espaço público e dos serviços públicos com abrangência e qualidade, a questão da sustentabilidade econômico-financeira das operações de manutenção dos serviços dos espaços públicos que a gente vê uma cidade abandonada, na verdade, os espaços em termos de manutenção são abandonados, a prática da assessoria e da assistência técnica como uma política pública que tem que ser construída e conquistada e essa questão dos projetos da densidade construtiva e demográfica, dos projetos de arquitetura, urbanismo, na concepção do planejamento e a necessária incorporação de tecnologia social e da formação dos nossos profissionais. mas o que eu quero lembrar é o seguinte, que, na verdade, nós estamos vivendo o resultado e a implementação a ferro e fogo do mantra do resultado do neoliberalismo que é econômico, mas ele é antidemocrático. e essas duas coisas não têm uma convivência fácil. Então, o processo democrático que está, o processo de degradação da democracia, das relações democráticas na sociedade, não estou falando só da representação da política formal, ele passa por nós termos ouvido desde os anos 70 que o que precisa é privatizar, que precisa reduzir os impostos, que a população paga muito imposto e que o Estado do bem-estar social tem que acabar porque ele está gerando uma dívida pública enorme, não tem como, que está inserido, isso está incluído no pacote que serviço público é coisa para pobre, política pública é coisa para pobre. Então, eu acho que se a gente não encarar essa gravidade desse discurso que está impregnado em cada aluno, em cada funcionário da universidade, em cada funcionário público, a gente, a gente não, a gente vai ter muita dificuldade de construir e ter uma abrangência bastante maior da proposta da concepção de mundo a partir dessa convergência socioecológica. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento, que eu acho mais prático, para comentar um pouco alguns aspectos que valeria a pena talvez dialogar com vocês e vocês me avisem aí do tempo. Então, em primeiro lugar, a experiência da vida urbana para a população e para os nossos próprios estudantes, quando entram na faculdade de qualquer curso, ela tem sido deseducativa, dessensibilizadora, destruidora da capacidade de empatia e impossibilitadora da prática da cidadania e do bem viver. Um momentinho só, gente, parece que todos já não vieram me ligar agora. E esse quadro, a gente carrega quando está na sala de aula, no ensino, na pesquisa, nas atividades de extensão. Achei muito importante o que a Lisa colocou hoje, de uma maneira, como sempre, muito clara, como as ODS, que são tão valorizadas e tão disseminadas nos nossos discursos oficiais, elas não respondem aos problemas que nós temos para resolver. O nosso país de migrantes desterrados e que lutou para... um povo que lutou contra os indígenas, que tratou de uma maneira desumana e terrível a população negra que veio para cá, nós temos uma dívida complexa que faz com que, por exemplo, a sabedoria dos idosos no meio urbano seja anacrônica, fora do lugar e a nossa migração, a migração populacional das cidades, do campo para as cidades desterrou, né, essa população, essa população que somos nós mesmos, né, e a formação são as práticas prescritivas, de normativa, né, que não... as práticas que vocês... e que eu também tenho proposto na sala de aula, elas não são majoritárias, elas estão longe ainda de ter... e eu acho que é muito importante na discussão que tem se trabalhado nesses projetos mais criativos, mais instigantes, em que a convergência sociológica está presente para discutir a justiça social, a justiça ambiental, é que é a... no espaço urbano, na verdade, de todos os... o setor formal e a... as pessoas e os empresários, eles estão vivendo, a gente vive a autodeterminação do lote, né, o lote é o que define tudo, então, a área comum, as áreas... Alcançamos 10 minutos. Tá. Elas estão secundarizadas, elas estão totalmente perdidas, e o... o chamado espaço interurbano, como o Vilassa colocou, e no texto ele tem um... no livro ele tem um capítulo que chama espaço urbano, esse desconhecido, ele, na verdade, eu acho que ele é esse maltratado, né, que a gente não... o espaço interurbano que não é um... não é visto. E o poder público, ele está capturado por essa lógica, seja o poder público da aprovação de projetos, que trabalha majoritariamente para o setor imobiliário, não trabalha para a população, e, ao mesmo tempo, as obras públicas, elas foram capturadas por essa ideia de que obra pública é... obra pública de interesse social pode ser de segunda categoria. Então, essa visão pública setorial é marcada pela contratação de empreiteiras pelo menor preço, como se o mais barato fosse o melhor para o uso do espaço público. como resultado, as obras são de péssima qualidade, como resultado, o mantra do neoliberalismo vai colando. O Estado não faz direito, por que eu estou pagando imposto para ter um... para fazerem esses Minha Casa, Minha Vida, que são uma porcaria, e essa... essa bola de neve está se colocando. Então, eu fico, em primeiro lugar, muito feliz de estar podendo conviver com vocês e alimentar esse... e ser alimentada por essas experiências, e coloco que a nossa ideia da pesquisa sobre dengue é uma pesquisa que vai trabalhar justamente com a tentativa de trabalhar com a educação socioambiental e sensibilização tanto dos nossos alunos, quanto do poder público e das populações que estão sofrendo esses problemas. Mas a gente tem hoje uma dificuldade adicional, eu fiquei muito contente de ver a... a apresentação da Eliana já no contexto da pandemia, porque toda a prática que deveria estar sendo feita nas comunidades, nós estamos tendo agora esse problema de fazer tudo à distância, e as dificuldades que a periferia já tem, os grupos mais fragilizados já tem de acesso à internet, acesso à informação. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Laura. excelentes contribuições, a gente precisa somar nesse processo de compreensão da realidade e trazer os elementos e os agentes todos que estão envolvidos nesse processo. E, com certeza, essa rede de colaboração de pesquisadores, ela vai ajudar muito nessa nossa visão, ampliação dessa visão e trazer para as nossas salas de aula e para a realidade, para a sociedade, não apenas para as comunidades, mas também ampliar para que a sociedade também possa visualizar com outros olhos. Bem, é a próxima. Juliana, só quero destacar a presença aqui do professor Wilson Ribeiro do Santo Júnior, nosso coordenador da área da CAPES, meu colega da faculdade. Obrigada, Caracol, pela sua presença. Muito contente. Viva o Caracol! Olá, a gente conheceu o Caracol um dia. Agradeço a beleza e a oportunidade de vocês terem proposto essa mesa que está sendo, de fato, extremamente produtiva. Nada como começar um dia de uma sexta-feira tão terrível quanto essa, aprendendo muita coisa nova e renovando as esperanças. Um abraço para todos os que estão lá na mesa. Obrigada, Caracol. Obrigada, Caracol. Bom, vamos então chamar a Lara e o Luiz Otávio. Bom, maravilha. Eu vou começar e a Lara vai compartilhar e depois eu passo a palavra para ela. Então, primeiro, eu queria agradecer muito o convite, enfim, em nome da Lara, já que depois ela reforça o agradecimento, mas, e dizer que estou encantado com essa mesa também, muito impactado pelas apresentações que aconteceram agora e muito feliz e também instigado por estar, por esse esforço que eu vou apresentar aqui junto com a Lara, ter sido colocado ali lado a lado e nesse olhar meio de justa posição, assim, tem ligações e aprendizados que eu já estou muito animado para revolver. Então, o título, Enfermeira Oso, enfim, é o arroba como uma provocação do mundo antigo e parteira Oso, enfim, de um mundo novo. Instrumentos facilitadores de caminhos no sentido de ecobairros para comunidade regenerativa. Então, a ideia de que, vou relatar, vou iniciar o relato aqui de um encontro, no fundo, que identificou a possibilidade de um instrumento que partiu desse encontro, como eu coloquei, pesquisadores da Escola da Cidade, educadores do Instituto Eco-Bairro Brasil, que é um instituto que já tem algum tempo, que a Lara vai falar um pouco dele, representante, um representante especialmente, que é uma assessoria técnica na Câmara Municipal de São Paulo, então foi uma porta de entrada e, na verdade, um provocador dessa possibilidade, e ativistas, e também com presença de comunidades. Então, esse encontro e essa possibilidade e essa intenção, vamos dizer assim, de revolver e de investigar um pouco mais essa possibilidade de um projeto de lei que fosse fomentador, facilitador dessa perspectiva que são os Eco-Bairros. Então, isso acontecendo, sendo acolhido, vamos dizer assim, na Escola da Cidade, e no âmbito da escola, que é diferente das universidades colocadas aqui, que, enfim, a grande maioria são públicas, a PUC, uma instituição que é quase uma categoria à parte, importantíssima, e nós, eu representando aqui a Escola da Cidade hoje, ainda que faça parte de outros programas também, mas uma associação de professores, né? Então, e todo o desafio da questão da pesquisa, de como acolher e fomentar e facilitar a pesquisa e a extensão, portanto, e essas relações. Então, e isso acontece no âmbito de uma plataforma, a associação, enfim, Escola da Cidade, ela acolhe plataformas de pesquisa e que, no nosso caso, a gente sempre se colocou como ativismo e pesquisa, ou ativismo e ações, vamos dizer assim, acadêmicas, que é uma plataforma que está numa transição para o nome Arquitetura e Biosfera, que vai mais ao encontro, vamos dizer assim, dessa essência do que busca, mas ela se iniciou como Habita a Cidade, agora estamos nessa transição, mas já adotando esse nome com mais vigor Arquitetura e Biosfera, e que tem como fundamento a defesa de uma agenda socioambiental e cada vez mais também incorporando o termo socioecológico que é o convite da mesa aqui, que nos parece cada vez mais ser mais esclarecedor assim da questão, e no âmbito dessa plataforma existem os grupos de trabalho e pesquisa, os GTPs, e o GTP EcoBairro é aquele que, vamos dizer assim, serve de locos, de palco para esse encontro, e daí nós temos aqui esses desenhos que a Lara faz que são ótimos, sempre assim, para tentar organizar o nosso pensamento, então a expectativa desse grupo é chegar nesse projeto de lei, óbvio, ainda que exista muita discussão ao longo dele, a gente, de repente, tem momentos de crise, se de fato a gente precisa fazer uma lei, mas ainda tem sido reforçada ao longo do processo, essa ideia de que é um instrumento que a gente pode lançar a mão e que ele tem um papel, vamos dizer assim, né? E tem uma dimensão científica, vamos dizer assim, de produção científica colocada ao lado, a expectativa de artigos, de participação na pós-graduação, em lives, enfim, a proposta de cursos como extensão também, e a participação do Nampar, que está colocada aqui como dentro dessa nuvem, vamos dizer assim, e de outro lado, já cheguei em cinco minutos aqui, vou tentar correr um pouco mais, tem essa ideia do PL propriamente, então, as nossas investigações internas, né? E essa tentativa de trazer para perto também experiências, né? Dos participantes, dos conselhos, né? Da sociedade civil de forma geral, da Câmara, da Câmara, já tivemos esse envio de um PL da semana, é Cobarro, entendendo como um possível catalisador desse PL da EcoBairro mais geral, mas a semana que entra, então, dentro do calendário oficial da cidade, acho que pode passar, Lara, aqui um pouco essa estrutura que eu falei, da plataforma, dos grupos de pesquisa, o GTP EcoBairro, acho que pode passar, um pouco essa essência do que a gente traz, então, o Instituto EcoBrasil tem essa publicação que é o Guia Sementes, que ele é, vamos dizer assim, a base detonadora dessa conversa toda, aqui tem algumas palavras destacadas, falando dessa compreensão do que seria, vamos dizer assim, o processo, que é sempre entendido como um processo de consolidação dessa possibilidade que são os EcoBairros, e, então, a ideia de ações voluntárias, atuação colaborativa, esse senso de pertencimento, resgate, convivência e coesão da comunidade local, enfim, e esses, os princípios das EcoVilas também trazidos para essa dimensão do bairro, e entendendo tanto EcoVilas como EcoBairros, como laboratórios de sustentabilidade. Pode passar, Lara. Aqui, ficou comigo, a gente resolveu fazer essa troca, eu fiquei com uma fala que, em princípio, seria mais da Lara, e a gente resolveu fazer essa brincadeira. Mas aqui tem um pouco esse percurso do EcoBairro Brasil, que se inicia nesse projeto do outro da Vila Mariana, depois tem uma experiência em Pinheiro, Vila Leopondina, e agora Salvador, Feira de Santana, e trocas de aprendizado. Então, essa ideia de trazer essa experiência das EcoVilas, que são comunidades que já nascem com um determinado propósito, para os EcoBairros que têm uma necessidade de catalisação e de engajamento, ou seja, mas que têm como, vamos dizer assim, missão final, vamos dizer assim, questões muito, no fundo, as mesmas questões. Pode passar, Lara. Aqui, uma experiência que tem a ver com o Instituto EcoBairro Brasil, então, experiências de, vamos dizer assim, engajamento e ações no sentido de uma infraestrutura verde, a verde-azul, aqui, instalação de jardins de chuva, enfim, de biovaletas, jardins de chuva, ali no Bairro da Saúde, em São Paulo, mostrando um pouco essa experiência do Instituto EcoBairro Brasil e dessa rede, para essa conversa colocada ali no GTP. Pode passar, Lara. está aqui um pouco de novo esse grupo, o que que nós, o que que compõe esse grupo e essa ideia do projeto de lei que dê suporte a uma nova política pública. Enfim, claro que a gente entende que isso é fundamental de forma geral e agora mais agudo diante dessa crise da Covid. A ideia do longo prazo sendo uma questão de leis de forma geral. Pode passar, Lara. E aqui eu passo um pouco para a Lara, que ela vai contar o que tem sido o caminho dos trabalhos desse GTP. Bom, uma alegria estar aqui e já indo, continuando, o processo que a gente tem desenhado, um processo tanto que a gente espera aportar nos territórios onde a gente trabalha, vem experimentando essa reflexão e prática, ao mesmo tempo a gente tem buscado essa qualidade de construção para esse PL, tanto que desde o início a gente vem buscando entender todas as suas interfaces, um pouco esse é um dos nossos trabalhos, de reunir esses diferentes olhares e eles favorecendo para que a gente realmente encontre um resultado que espelhe efetivamente a necessidade e que apoie as comunidades. os vários participantes, então, essa mescla da academia com o ativismo, o que está acontecendo na ponta, trazendo e nutrindo a perspectiva mais técnica, todas colaborando com a construção desse processo. E a gente usou como base de estudo, pelo menos assim, como uma inspiração, por exemplo, a Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, ela tem toda uma questão intersecretarial, uma abordagem que a gente entende como necessária também numa construção como essa, apesar de a gente estar usando o Guia Sementes como base, a gente tem ampliado isso e traduzido em estratégias e qual esse desafio para a transposição para um formato de um marco legal e aí quando a gente tem dentro desse grupo já diversos olhares, mas a gente precisa agregar mais olhares então outros especialistas técnicos como Guilherme Schutzer, Eduardo Jorge, Guilherme Castanha e vários ativistas aí para a gente compreender as várias dimensões desse processo e ir amadurecendo essa construção. Uma das questões que a gente tem levantado e esse equilíbrio do olhar, como é que a gente amplia não só muito é fácil um PL e muito para as questões físicas, mas também como que a gente inclui o que a gente chama de questões anímicas, sociais, subjetivas, que tecem também, ajudam a tecer todo o território, toda uma nova forma de atuar. então, isso também tem sido 11 minutos. Ok, obrigada. Então, para isso, a gente tem feito alguns mergulhos em diferentes partes desse instrumento e uma delas é a questão da legislação, a gente não quer inventar roda, a gente quer ir além, então, para isso, a gente tem buscado mapear a construção, conectar todos esses elementos de suporte, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um mapeamento da legislação, por exemplo, toda nos níveis municipal, estadual, federal e internacional que possam dar suporte e os melhores caminhos e ir mergulhando, por exemplo, em recortes municipais para tecer as lacunas ou até as barreiras que a gente pode estar encontrando para desenvolver esse PL. E assim, a gente vai sistematizando a legislação referente, esse é um dos trabalhos, é só um exemplo, para que tudo isso a gente vá extraindo os subsídios e as melhores contribuições para o PL. Então, é só um exemplo, o cuidado entre a intenção do que se propõe a transformação dos bairros existentes para uma maior qualidade da relação com o território e da relação entre as pessoas, podendo ser refletido num processo de política pública, um marco legal. então agradeço aqui, depois a gente pode fazer outras considerações, mas é só para trazer realmente essa semente e a gente agradece a atenção. Obrigada, Ali e Lara. Excelentes contribuições, mas vamos para o Eloy, que vai trazer o último trabalho para a gente poder abrir para o debate, por favor. Obrigado, bom dia a todos, obrigado, Eliana, obrigado ao evento pelo convite. Vou já pôr o screen aqui para a gente poder iniciar. Todo mundo vendo aí? Ok, por aqui. Espera aí que começamos pelo fim. Então, vamos pôr no começo aqui. Então, a minha experiência aqui que eu vou trazer para vocês é trabalhar mais a discussão da construção física, do abrigo, do que forma as nossas cidades e da reflexão sobre o impacto de tudo isso que traz para nós diante do caos ambiental que a gente vive hoje no planeta. Se ele tivesse a primeira imagem aqui, exatamente o que mostra que nós já sabíamos construir de forma inteligente, mesmo as populações mais antigas faziam o seu abrigo não só se preocupando com a questão da relação dele com o ambiente, do menor impacto possível, mas de uma relação inclusive de melhor conforto térmico na própria casa. Aqui é uma casa caigangue da tribo antiga aqui do sul do Brasil que enfrentava um fio muito rigoroso e que passava a construir dessa forma diferente das ocas do norte, nordeste do país que precisam ser mais frescas. Então havia essa interação inclusive entre as próprias ocas, através de túneis, a interação social de todas essas comunidades que viviam dessa forma. Eu vou fazer esse trabalho de apresentação também, escrito junto com a professora Lívia Patrícia, que faz parte do nosso programa que trabalha com a especialização em construção sustentável. Primeiro, eu trago essa reflexão que nós temos que discutir isso, exatamente a falta de recursos nos planetas. Nós temos 16% de área biológica do planeta para ser aproveitada. Desde que o mundo é mundo é isso só, nos 7 bilhões que temos aí, nós temos que dividir esses 16% de área biológica para poder fornecer tudo o que nós necessitamos, desde a água, a energia, a comida. E agora, em 2050, vão chegar a 9 bilhões e já estamos preocupados como é que isso vai ser dividido de forma igual, porque até agora a gente dividiu de forma desigual. A grande concentração de riqueza, a concentração de recursos para os países ricos, para populações mais beneficiadas economicamente. E quando eu vi toda essa massa de pessoas desabrigada e com grandes problemas desde a alimentação de saúde, água, eletricidade, etc., e enfrentamos agora esse desafio maior, o planeta vem aquecendo, as mudanças climáticas são reais, estamos vivendo um momento crítico nos últimos 3 anos, praticamente, nos últimos 10 anos, nos 3 anos foram piores do superaquecimento do planeta, estamos com 1,2 graus de aquecimento já acima da média, chegarmos a 3 a 5 graus, revertemos esse processo todo, estaremos em condições muito difíceis de reverter tudo isso e as consequências sociais, ambientais, conosco, vão ser trágicas, vai haver muita dificuldade em a gente poder controlar tudo isso devido a esse superaquecimento. E aí, quando a gente entra nas construções, a gente vai ver que todo o padrão de construção que a gente adotou a nível mundial, a nível brasileiro, baseado na alvenaria, que é o cimento, o cal, o tijolo, a areia, o aço, tem uma grande pegada de carbono. Tem uma casinha comum, com essa de 40 metros quadrados, uma casa de interesse social, seria da Coapar, que é a agência que constrói casas no Paraná, ou a Coab, seja o que for, ela emite 10 toneladas de carbono só no sistema construtivo básico, sem contar com os acabamentos e tudo mais. E todos os materiais que são usados na construção da alvenaria comum têm uma alta pegada de carbono, alta pegada hídrica. É um saco de cimento, hoje é um para um, praticamente. A indústria de cimento hoje corresponde a quase 10% das emissões anuais de CO2. Então, tudo isso tem que fazer uma reflexão dos sistemas construtivos que a gente vem usando e aumentando tudo isso. Quando a gente olha para a cidade, o que a gente vê é exatamente isso. Hoje, os exercícios, em uma média geral, são responsáveis por 33% das emissões de CO2, consome 34% do uso de energia, consome 40%, 50% das matérias-primas, consome quase 20% da água. Quando você pega os países do hemisfério norte, tudo que precisa de grande energia para poder fazer o seu aquecimento durante o inverno, tudo, essa pegada é muito mais alta ainda, porque também precisa melhorar muito a eficiência energética dos seus edifícios, suas moradias, de toda a estrutura de construção. E aqui você vai ver que as construções, junto com os outros setores, estão também contribuindo fortemente para as emissões. A gente precisa reverter isso, pensar, quando se pensa a cidade, nessa infraestrutura mínima, desde a construção da Casa Popular até as construções de camadas superiores economicamente mais ativas na população, você tem esse problema de seguir o mesmo padrão. Aí estão as emissões de materiais que são usados basicamente na construção civil e você vai ver que o único material renovável e de baixa emissão de carbono, aliás, que sequestra carbono é a madeira. E a madeira a gente abandonou na construção por uma questão cultural no Brasil, inclusive. A madeira é considerada um material de segunda categoria, vamos chamar assim. Quando em outros países você valoriza a madeira, no país nórdico, na Europa, nos Estados Unidos, Japão, etc., nós passamos a ver a madeira com o material sendo descartado e passado também a um descontrole que houve também na própria corte da madeira. Em primeiros estágios do Brasil, se desenvolveu o Brasil devastando muito, mas hoje a gente tem madeiras de reflorestamento possível de ser utilizada e poder ser mais usada no processo da construção civil. E aí surge o projeto do Escritório Verde na Universidade Tecnológica, onde a gente vai buscar nessa reflexão trazer uma construção mais sustentável, a partir até de uma discussão que foi feita de uso de madeira na construção civil, e se desenvolve esse projeto, aqui nesse canto da terra, a fotinha da Eliana que veio fazer uma palestra para a gente aqui no seminário do ATS, e nós trazemos toda uma discussão de como essa construção se insere no meio acadêmico, foi feita em 2011, procurando os princípios da arquitetura climática, da construção de baixo carbono, da acessibilidade, dos materiais, tecnologia sustentável, transformando isso em um laboratório vivo, trazendo também a discussão do ensino, da construção da arquitetura, passando a usá-lo como um modelo prático, envolvendo os alunos, envolvendo pesquisa, mestrado, doutorado, o curso de especialização em construção sustentável, que a gente abriu na mesma época, estamos aí na nona turma agora, um dos primeiros do Brasil, então todos os CCCs e muitas pesquisas envolveram tanto a construção como a avaliação do desempenho do escritório verde, aqui foram feitos os primeiros desenhos, a gente desenvolveu um método participativo, junto já, chamando as empresas, inclusive, para ser parceira desse processo todo, então entrou a Ecoestúdio, que inclusive a minha própria esposa dirige, que a gente procura essa arquitetura e design sustentável, a Tec Verde, que era uma empresa que estava surgindo da construção multi-frame, construção a seco, uma das primeiras do Brasil, talvez seja uma das únicas que fazem construção em série, a LP Brasil, como uma produtora de materiais de madeira para construção civil aqui em Ponta Grossa, aqui no Paraná, e aqui foi o planejamento de tudo isso, integrando esses processos todos, trabalhou com seis meses de planejamento, chamando os professores, chamando os graduandos, chamando as empresas e desenvolvendo esse projeto nesse modelo participativo de parcerias, foram mais de 60 empresas que entraram no projeto, doando tecnologias sustentáveis, materiais sustentáveis, teve praticamente um custo de valor geral 5% da universidade, 95% foi praticamente subsidiado por essas empresas, que também tinham a necessidade de mostrar suas tecnologias, seus produtos, e a universidade se viu como uma casa que abrigasse isso e desse credibilidade para essas tecnologias e esses materiais. O sistema multi-frame, basicamente, é um sistema modular que você constrói dentro de uma fábrica, isso aqui foi o início dessa empresa, a Tec Verde, hoje eles estão com uma fábrica muito maior, tem uma filial no Rio Grande do Sul, atende o Brasil todo, entraram no programa Minha Casa Meio Vida, conseguiram fazer isso, um sistema que fosse validado no IPT, e é muito rápido todo o processo, você fabrica isso, essas paredes foram feitas em 12 dias, em placas USB, vigas de pinos autoclavados e já com alguns revestimentos colocados, isso aqui é o sistema construtivo, basicamente você faz uma casa dessa em duas semanas, você traz isso tudo pronto, um guindaste, cinco pessoas e você monta como se fosse um Lego, então evita toda aquela dor de cabeça da construção civil tradicional, artesanal, do prendedo, você vai fazendo toda a parte já elétrica, hidráulica, junto com as paredes, e aqui os primeiros estudos já, até depois da construção, tudo de mestrado, que trouxe aí um estudo de quanto a gente já estava estocando de carbono nessa construção, então essa construção somente nos materiais lenhosos, estocou 10 toneladas de carbono, sem o uso dela ainda, e o sistema construtivo ainda leva vários outros materiais, como o lã de pet reciclado, a lã de pneu, a manta de pneu também reciclada por isolamento acústico, aqui outros materiais que foram introduzidos, muitos deles de empresas regionais ou empresas até algumas que foram contactadas em São Paulo, por exemplo, como as janelas de reflorestamento ali, uma indústria chamada Amador de São Paulo, que faz esse tipo de trabalho com isolamento térmico, pido duplo, etc., compósitos que são reciclados de madeira com plástico reciclado, piso elevado reciclado, polipropileno reciclado, tudo isso foi reduzindo a pegada ambiental, e cada área dessas estava sendo acompanhada junto com algum aluno, alguma pesquisa que pudesse mostrar os resultados de tudo isso. Investimos, fomos um dos primeiros projetos aqui com telhados verdes e telhados comestíveis, a gente acreditava muito na possibilidade... Licença, 11 minutos. 11 minutos, tem que correr. E aí a gente mostra um pouco dos resultados de tudo isso, aqui o outro modelo de telhado verde, que garante maior conforto térmico, tudo isso também feito em parceria com os alunos, criamos uma empresa aqui chamando Eco Consultoria, que é uma empresa dos alunos interdisciplinar, de vários alunos e vários cursos que puderam participar do processo todo. Aqui o sistema de uso e coleta de água de chuva, que também trata de toda a questão da água, todos os banheiros são abastecidos por água de chuva, irrigação do telhado verde, parede verde, a eficiência energética, todo o planejamento de bioclimático do ambiente e principalmente a questão da energia solar. Em 2011, quando a gente estava iniciando toda a evolução da energia solar do Brasil, nós fomos o primeiro projeto do Paraná a instalar a painéis solar de parceria com duas empresas, mais a Coppel, a empresa de energia elétrica, para fazer a conexão na rede, demonstrando a viabilidade técnica e econômica de toda essa energia em Curitiba, que não se acredita muito que em Curitiba tem sol, etc., tem todo um mito de cidade dublada, chuvosa, isso é uma inverdade, nós temos radiação solar insuficiente para gerar energia solar fotovoltaica para residências, prédios comerciais, seja o que for. E ela tem também essa vantagem de você fazer essa redução da pegada de emissão de CO2 quando você não está usando energia da rede e tem uma composição de emissão de CO2 que usa termoelétrica e fazer esses cálculos de quanto a gente reduz emissão de CO2 ao usar energia solar. Isso também foi um trabalho de TCC. E depois disso a gente passou a gerar cursos na própria universidade, no começo da energia solar, que não havia técnicos, não havia pessoas que pudessem instalar a placa solar. Nós mesmos instalamos com os alunos as primeiras placas solar e passamos a criar cursos de extensão técnicos para formar uma mão de obra técnica de empresas que estavam se instalando aqui no Estado em Curitiba. E, principalmente, procuramos trazer o Escritório Verde para criar essa interação maior com a comunidade. Ao invés dos trabalhos de extensão que foi mostrado nos palestros, a gente ia para a comunidade. A gente quis trazer a comunidade para dentro da universidade. Então, criamos vários eventos sociais, feiras livres, orgânicas, programas de educação ambiental, programas culturais, o trabalho com a ciclo-mobilidade, desmistificando a universidade, quebrando esse muro da universidade e mostrando que era possível interagir com as demandas da sociedade e fazer esses fóruns de discussão, de desenvolvimento de projetos. Tratamos com economia solidária, tratamos com desenvolvimento, com o planejamento urbano da cidade, com os planos diretores, criamos um grande fórum de discussão e o Escritório Verde acabou sendo referência para muito disso tudo. E, nesse correr de dez anos aqui, tivemos vários reconhecimentos, ganhamos um prêmio da ONU na Nações Unidas com melhores práticas na área de educação para sustentabilidade, ganhamos o Pleno de Educação Ambiental do Santander, da universidade, o ODS aqui da Federação das Indústrias, também ganhamos o Prêmio de Ecologia e Ambientalismo da Câmara Municipal de Curitiba, entre outros, que nos traz principalmente que estamos no caminho certo, que a gente pode fazer isso, replicar isso, reduzir todo esse impacto da construção que é importante dentro de uma cidade. Cidade de Curitiba é muito vista como uma cidade ecológica, com áreas de parque, áreas verdes, mas ela não tem a preocupação da construção em si. E aí nós trabalhamos muito mais essas questões da construção como unidade, como interação com a sociedade. A Lara já esteve aqui também, a gente discute toda a questão de como isso pode se transformar em ecobairros, temos projetos para isso se transformar em situações com hortas urbanas, com toda uma preocupação com a energia, com a água, etc. E fazer a mudança da redução das emissões da cidade, da pegada de emissão de carbono da cidade, através de sistemas construtivos possíveis que poderiam trazer mais benefícios para todos. É isso. Desculpe a corrida, mas fico à disposição. Obrigado a todos e estamos aí tendo mais alguns minutos para discutir e para tirar dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Eloy. Sua contribuição também é muito válida. A gente está com várias escalas diferentes que foram trazidas aqui por grupos de pesquisa, por professores, pesquisadores e ativistas, com visões diferentes, complementares e que dependendo do óculos que a gente coloque, a gente pode ver convergências. E o mais interessante é que eu percebo que a gente vê as coexistências. Todos nós vemos muito bem elas, elas coexistem, mas nem sempre convergem nos ambientes em que convivemos, em que trabalhamos, em que estudamos e nas cidades, em cada uma das cidades, bem diferentes entre si, inclusive, mas que estamos no nível nacional, num único país, um país que é uma comunidade de subjetividades e de singularidades diferentes. essa diversidade nessa proposta da convergência socioecológica, ela precisa ser incluída. E a visão crítica que a Laura trouxe e que alguns outros professores trazem já aplicadas à pesquisa e ao projeto, como a professora Ana Cláudia e a professora Liza, são essenciais para a gente desenvolver uma cultura, porque, na verdade, é uma contracultura, é uma nova cultura, porque isso não é o que a gente vê na maioria, como a Laura trouxe, ao contrário, nós somos poucos, aparentemente, mas aos poucos a gente pode ver que dentro de cada um existe essa ânsia, essa vontade de mudança. Não é possível que as pessoas acreditem que do jeito que está, a gente consumindo o planeta, como o professor Eloy trouxe, nesse nível crítico, a gente acredite que a sociedade vai continuar vivendo como ela vive hoje. No momento que a gente está vivendo, a pandemia já nos mostra isso, é uma limitação grande da nossa liberdade e a gente nos faz refletir o quanto que estamos sendo de certa forma limitados por todas essas questões políticas principalmente e da saúde, que acabaram interferindo na nossa saúde, na nossa situação de convivência, de vivência e de encontros, porque praticamente estamos limitados às nossas quatro paredes. E não só aqui, mas também em todas as comunidades, que acabam interferindo em situações de vulnerabilidade muito maiores do que as nossas. perguntas. Então, eu queria abrir a palavra para quem gostaria de comentar ou trazer alguma questão. Não estou vendo no chat nenhuma pergunta específica, então, eu vou trazer aqui a professora Liza para fazer os comentários. por favor. Claro. Eu vi que a Clarissa quer falar, se eu posso falar depois. Ótimo, estou aqui meio perdida com o chat. Clarissa, por favor. Não, não, coloquei no chat agora, a moderação de vocês, gente. Tranquilo, obrigada por me passar a palavra. Laura. Na verdade, eu queria só fazer um comentário mais assim do que eu aprendi da mesa e dizer que eu não me arrependi de ter dedicado minha sexta-feira de manhã para esse diálogo. É sempre muito bom estar aqui ouvindo essas experiências inovadoras e promissoras e a gente falar de utopia. Acho que se há uma utopia coletiva capaz de frear o processo muito bem descrito pela fala da Laura, essa utopia está ligada de fato à necessidade de manutenção do equilíbrio ecológico, que é uma utopia global, é uma utopia que nos une. E eu acho que aproximar o urbanismo, o desenho, na verdade, em todas as escalas, a gente viu também o último trabalho que trata da escala do edifício, mas aproximar o desenho, o design, no contexto mais teórico do desenho e da proposta, a essa questão, a essa utopia da manutenção do equilíbrio ecológico, é algo que tem sido cada vez mais demandado pela sociedade. É muito interessante a expressão que a Eliana usou, é uma contracultura, e nós somos aparentemente poucos, mas, na verdade, isso é uma aparência, porque na hora que a gente visibiliza os grupos que, de fato, são os vulneráveis e os perdedores, como o trabalho do pessoal lá da UFPA mostrou, eles são muito mais, uma maioria muito maior, então, nós somos, talvez, na academia nós sejamos uma minoria, mas, na vida real, nós somos uma maioria. Então, é muito nesse sentido, assim, a minha fala, é só para agradecer a injeção de inspiração, assim, a leitura que eu fiz, assim, por exemplo, do trabalho do pessoal da UNB, que estão ali na batalha de frente, é um trabalho muito desgastante, de você brigar com seus colegas, e tem horas que eu já me tive naquela posição, tive que dar um passo para trás para não me desgastar completamente, porque não é simples, então, uma coisa é a gente pesquisar, outra coisa é a gente agir, esse agir político aí é muito desgastante, o trabalho do pessoal da UFBA, que é um caminho que eu tenho apostado também, a questão de empoderar os grupos vulneráveis para dominar a linguagem tecnológica, a linguagem da visibilização, do mapeamento, da cartografia, nos últimos anos eu tenho apostado aí nessa direção, enfim, eu acho que tem várias coisas aqui que eu poderia comentar, mas só dizer que eu me interesso muito pelo trabalho dessa rede, fico à disposição para contribuir lá na UFC, tá bom? Que ótimo, Clarissa, muito bem-vinda, leiam a tese da Clarissa, viu gente, muito boa, é totalmente dentro da convergência só se conta, mas que bom, se não tiver ninguém eu dou uma palavrinha aqui, não tem ninguém no chat falando não, né? Enfim, nossa, é emocionante, né, essa mesa aqui, começando pela Laura, esse desabafo, esse é o desabafo de todos nós, Laura, temos que mudar tudo dentro da escola de arquitetura, né, assim, é o que eu falo, assim, eu estou escrevendo um artigo, escrevi o artigo agora, como vai ter que dar um parque onde a gente está, que foi do Senal, né, em vez de ser a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, é a quadríade, gestão, ensino, pesquisa e extensão, porque se não tiver gestão para mexer, a gente não vai sair do lugar, como o Clarissa falou, a gente fica tendo que brigar com todo mundo o tempo todo, isso é muito desgastante, e a gente, tem hora que eu falo assim, gente, eu não sou assim, não, eu não sou de briga, eu sou da paz, aí de repente as pessoas choram com você, foi assim o problema, né, assim, às vezes a minha terapêutica falou assim, Liza, você não é o problema, bom, enfim, mas então só para amarrar a questão que a Laura colocou, e depois a fala bonita da Ana Cláudia no final, terra não é solo, é espaço de vida, né, produção de moradia, espaço de produção, de reprodução da vida, enfim, o que que acontece? A gente está muito desconectado, por mais que a gente faça extensão, como a Clarissa colocou, somos poucos, desse espaço de produção da vida, então esses saberes, né, que tem nos territórios, é que precisam ser trazidos e apropriados como produção de conhecimento, como tecnociência solidária, lembrando da Aguilino, né, porque senão a gente está só reproduzindo o que está aí, né, a gente tem que partir não só das análises, né, brilhantemente apontado pela Tainara e pela Ana Cláudia, mas assim, como que traz isso de uma maneira forte para dentro da universidade, como um saber mesmo de produção de conhecimento, né, e, enfim, então a gente precisa trazer isso, e aí conectando com a questão da Lara e do professor Luiz, a questão do poder local, do EcoBairro, vocês avançaram, estão avançando para a questão da lei, isso é muito importante, porque a gente tem discutido no BR Cidades, a questão do poder local, a Emínia está batendo muito nessa tecla, né, do poder local, os planos de bairro, como são distantes dos planos diretores, né, assim, a gente aqui agora no DF está discutindo o plano diretor, mas eu falo, os teóricos falam assim, gente, isso para mim é tão distante o plano diretor, porque não vai ali resolver o problema, né, igual eu falei, essa semana eu fiquei o dia inteiro com a Defensoria Pública tentando resolver o caso de Santa Luzia, a gente vai partir para um diálogo mais intimista agora com o Ministério Público, para ver se a gente consegue uma coisa mais, enfim, então é muito importante esse poder local, essa questão do ecobairro junto com o plano de bairro, sabe, assim, mas trazendo muito desses saberes, essas pessoas têm muito nos ensinar, por exemplo, como é que eles atuam sem o Estado, essa sobrevivência, a infraestrutura que eles fazem na mão, sabe, assim, é uma coisa muito impressionante, né, então assim, tentando fazer essa amarração, né, com esse, urbanismo social, e essa questão que a Eliana traz da sensibilização, né, da questão, ela trabalha muito metodologias ativas, lá na, integrativas, né, no curso da residência, e o que vocês conseguiram agora fazer nesse momento de pandemia, né, essa sensibilização, né, essa questão, envolvendo os agentes comunitários da saúde, assim, como que a nossa área, né, a gente está no curso agora de extensão aqui na UNV, da nossa residência, vieram alguns residências da UFA fazer aqui, né, o nosso curso, e veio uma agência de comunitário da saúde de vocês, que está fazendo o nosso curso, ela chorou, na aula passada, quando eu falei da experiência que a gente teve com os catadores, dos saberes dos catadores, do que que eles produzem, né, além da SLU, que está tentando colocar eles num formato que eles não atendem, eles precisam de ter mais liberdade com a economia solidária, então, a hora que a gente traz esses saberes, esses catadores, né, eu vou mandar, se vocês quiserem, depois o trabalho dos nossos, vai estar no site do Perifé, esse mapeamento, essa cartografia, do que que eles fazem, isso tem que estar nos projetos, né, nos planejamentos, isso não está, né, essa higienização do urbanismo que a gente reproduz na universidade é muito sério, por isso que essa fala da Laura, ela é, é uma coisa, assim, que nos contagia, Laura, o seu desabarco, sabe, assim, porque é uma questão de reestruturação interna da universidade, né, e só para fechar, porque eu estou falando muito, Eloy, é muito importante essa questão das emissões, de tudo que vocês estão fazendo, né, assim, muito louvor, mas, assim, como é que fica esses espaços autoconstruídos, como é que a gente faz com essa tecnologia social, assim, como é que, porque senão cria-se uma dependência muito grande dessas assessorias técnicas industriais, enfim, de chegar e colocar ali as, como é que a gente pode trazer mais essa questão da adequação sociotécnica, defendida pelo Dagnino e por Néder, não só de forma industrializada, a gambiarra, como é que a gente traz a gambiarra para cá? Pronto, já vou fechar aqui. Eloy, dá uma olhada no chat, já responde junto. É, isso é dizer, tem duas perguntinhas. Não, eu queria esclarecer, a gente estuda o Dagnino aqui também, Lisa, a gente tem o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, né, e dentro do Escritório Verde nós temos o Grupo de Estudo de Tecnologia e Meio Ambiente, né, e a gente traz, inclusive, a discussão para as comunidades, né, para desenvolver, aliás, um trabalho da Ecoestúdio agora junto com os alunos, nós desenvolvemos junto com a Teto, aquela ONG que constrói as casas de emergenciais, né, um sistema de mutirão, eles nos solicitaram uma casa para, melhor, qualificada, para essas áreas de ocupação e a gente desenvolveu junto com a minha esposa, a Líbia, né, a Patrícia, um sistema construtivo que pudesse ser, não aquela casa provisória, porque aquela provisória acaba sendo permanente, né, nas áreas de ocupação, tudo que é provisório acaba sendo permanente. Então, você já levar um sistema que fosse de baixo custo, agora está se fazendo análises, fazer um primeiro protótipo, tudo, para avaliar como é que isso fica, né, de uma construção que atendesse a essas populações, né, nós temos essa preocupação, sim, né, ainda temos a barreira custo, como você colocou aí, que é um dos grandes problemas, mas a gente não precisa ficar só nesse sistema construtivo, né, a ideia da autoconstrução, da construção modular, ela precisa ser desenvolvida para que ela pudesse, em escala, poder reduzir o custo, né, e aí precisa ser um outro modelo de financiamento de casas de interação sociais, né, que não é esse modelo baseado no financiamento da caixa econômica, né, esse modelo do endividamento de 30 anos, de família de um a ter salário mínimo, que, na verdade, é passar dinheiro para banco, né, não tem nenhum programa social envolvido com isso, e nós temos que quebrar isso, na verdade, né, então, a gente vem estudando outro sistema, o sistema de autoconstrução, do fundo rotativo, de mutirões, de parceria com as empresas, empresários, etc., para poder criar modelos que prefeituras possam implantar sem ficar nessa... Nós temos em Curitiba 40 mil famílias, como cidade modelo, não temos nada, 40 mil famílias e espera de casas para morar, né, na fila da Coab, lá na Coab, nós temos 300 ocupações em Curitiba, então, é um retrato do Brasil, tem situações piores ou melhores, nós precisamos trabalhar diretamente com a situação, e aí entra a questão política, também, o dividendo que são programas sociais, que devem trabalhar com a Câmara Municipal, então, a gente faz lobby com vereadores, e tenta, agora que a pandemia ficou tudo mais difícil, a gente estava nesse movimento até 2019, inclusive fazendo fóruns de discussão dentro do Escritório Verde, chamando vereadores, e que eu acho que esse encaminhamento do que a Laura está fazendo de projetos de lei é importantíssimo, nós precisamos engajar o poder social, quem está perto dos problemas da cidade são os vereadores, que são a Câmara Municipal, e a gente precisa fazer a pressão em cima deles para que haja essa questão de você poder fazer isso e resolver o problema fundiário, que é básico para as áreas de ocupações, por exemplo, e fazer essa articulação toda com todos os setores da sociedade, sozinho, nem a universidade, nem a ONG, nem a Câmara Municipal vai fazer as coisas, nem os empresários vão fazer as coisas, a gente acredita no trabalho de rede, e é isso que a gente tem tentado fazer e criar esse movimento para que possa, de alguma forma, mudar essa realidade, é o único caminho que eu vejo para isso. Maravilha, a gente está procurando caminhos nessa mesa, são caminhos múltiplos, e todos são complementares e importantes. Eu tenho uma pergunta para a Laura e a Luiz aqui no chat, posso ler? Foi a Ana Cláudia. Como seria informar uma comunidade já constituída sobre como se ressignificar como um ecobairro? Eu tenho a impressão que é para a Laura e para mim, ou é Laura? Laura e Luiz. É Laura. Eu nem corrigi na leitura, desculpa. Será que a gente ouvir a Laura é sempre maravilhoso? A Laura. Laura, você quer falar? Posso começar e você complementa ali. Eu acho que a palavra mais apropriada para esse processo é envolvimento, é escuta e é a gente resgatar sonhos e saberes locais, porque eles estão ali. muitas vezes eles não conseguem ser expressados, mas isso dentro da comunidade tem lá uma chama que às vezes diante dos desafios do seu contexto não tem o espaço para emergir. Então, é muito mais envolver e escutar e colaborar para esse processo. E aí, esse é um pouco que a gente está conversando aqui, até as metodologias ativas, integrativas, conseguem capturar isso, né? e isso passar a se tornar visível e possível mais amplamente, não individualmente, mas coletivamente numa comunidade. Então, eu acho que é um processo muito baseado em envolvimento, escuta e esses recursos todos a favor da comunidade. E são processos realmente que se iniciam e não tem um final, né? A gente não chega num lugar, um ecobairro ele é muito mais um processo de construção do retecer os fios da comunidade, né? De empoderamento, né? E de capturar esses sonhos e encontrar meios de ir realizando e lógico que parte desses sonhos podem ser factíveis de uma maneira mais autogestionada e outros são de mais uma necessidade mais articulada, né? Com diferentes parceiros, esse poder público. Então, também tem esses dois campos para a gente observar. Vi, acho que eu dei uma pontinha. Uma complementação rapidíssima, né? Porque acho que o desafio sendo a ideia de uma lei, né? De adotar esse instrumento lei e nesse emaranhado de leis que já existe, né? Então, acho que essa pergunta é super, enfim, é incrível, né? Porque ela vai muito no âmago, né? E, existe uma estrutura lá, então a gente percebe que existe tanto uma dimensão que é da gestão e da compreensão dos compartimentos ambientais, enfim, como é que a cidade se comporta isso, mas tem a questão da gestão e a questão da forma de transformação, né? Então, apontando para uma infraestrutura verde-azul e tal. Mas essa questão da gestão que é um pouco fazer desses instrumentos existentes, então, dos conselhos e como é que a gente consegue que, vamos dizer assim, a voz seja mais colocada para as organizações locais, né? Através dos ativistas. Então, isso tem sido o nosso, vamos dizer assim, a nossa arqueologia dentro da legislação, né? De como acionar, como garantir essa voz seja mais, ecoe mais. mas, enfim, mas estamos nesse processo, né? Enfim, espero que consigamos fazer desse instrumento um grande apoio, das associações, dos ativistas. E só dando uma ênfase, a gente está olhando com o equilíbrio, não só a dimensão física que a gente chama, mas essa dimensão anímica também, né? Como que esse projeto de lei dá suporte a esse continente também, que nem sempre ou nunca é cuidado diante de uma legislação. É só para amarrar com a questão da saúde, Lara e Lee, né? Sim, vocês chamaram de enfermeiros do mundo antigo e parteiros, né? Como que a área da saúde quer se aproximar, né? Da nossa área, mas precisa de uma visão mais transdisciplinar nossa, né? Para ficar mais integrado com eles, né? Sim, então, só para complementar essa questão da saúde, né? Assim, a Fiocruz, assim, agora, elas querem pôr a gente para trabalhar o tempo todo, a gente tem que ter pôr o pé no freio, peraí que a gente não dá conta, né? Mas é isso, né? Acho importantíssimo ter tocado nisso. Uma das questões que a gente mergulhou, assim, a gente conversou com Eduardo Jorge, né? Que é médico, é um gestor, é um grande gestor, mas, a princípio, ele é médico e como a leitura dos planos, né? Existente, o último item, né? Que também é o preventivo, né? A prevenção da saúde ou a promoção da saúde é sempre esquecido, que é uma abordagem muito mais adequada, né? A gente está sempre na enfermaria, está sempre lá no pronto-socorro, na ponta, né? E o quanto que a gente tem a possibilidade mudando o óculos, né, Eli? Mudando o óculos para esse processo ser alterado, né? E por um tempo a gente teria que trabalhar as duas pontas para reequilibrar essa balança, mas é essencial, a gente está falando de saúde das relações, saúde em relação, né, na relação com o território, essas várias dimensões aí estão em pauta. Temos nossos últimos minutos e a Laura pediu a fala, peço que já cada um possa ir se despedindo, né, do público. Obrigada. Bem, eu estou tão ansiosa e contente de estar com vocês aqui que até fui escrevendo no chat alguns comentários que queria destacar, né? Mas o primeiro que eu queria não deixar de esquecer, não deixar de falar, é só a iniciativa de trabalhar a legislação, projetos de lei e esse embate ele é estratégico, é muito importante, mas do ponto de vista dos das pessoas, dos grupos mais pobres e dos assentamentos precários e fragilizados, nós temos que talvez conseguir manter essa autorização, esse direito de atuar fora da lei, porque a lei está errada. se você pensa na legislação, na questão do solo, no acesso à terra, no acesso ao financiamento, como a Eloy falou, você tem um monte de coisas que é você mexer no Congresso Nacional inteiro e depois nas 5 mil prefeituras, não vai dar tempo, gente, o mundo vai explodir antes, né? Então, eu acho que essa questão de, como nós já trabalhamos, nos mutirões, nas assessorias técnicas, de trabalhar, apoiar a insurgência que é uma insurgência necessária, é fundamental. A segunda coisa que eu queria comentar, assim, em respeito à Ana e ao pessoal da Amazônia, é como é impressionante, né, ver que eu li uma antropóloga, trabalho de uma antropóloga, eu acho que ela é argentina, mas trabalhou na UNB, ela se chama Laura, eu não me lembro o sobrenome, eu lembro que ela chama Laura, e que ela falou que a gente, os brasileiros não têm noção de imaginar que há povos indígenas que durante 300 anos estão escondidos na Amazônia, é uma estratégia de sobrevivência, um conhecimento, um desenvolvimento técnico, técnico-científico, para usar o termo, para viver dessa forma, que a gente, parece que, então, é um vazio, é um vazio, mas é uma estratégia de vida, né, não se conectar com esse mundo, e a outra coisa que eu queria comentar é, eu já coloquei no chat, né, porque é de que, gente, a disputa é generalizada, e nesse momento até a disputa por eleição de síndico é importante, né, todos os espaços de poder e de possibilidade de atuação são fundamentais, e eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade e dizer que aprendi muito mais uma vez com vocês e estamos juntos, é isso aí. Eliana, seria importante as pessoas colocarem e-mail aqui para a gente, né, pegar as pessoas que estão presentes, que têm interesse de ajuda. Verdade, se vocês não tiverem como colocar o e-mail, eu tenho como salvar o chat. E agradeço realmente a todos a presença de cada um, né, e esse início, né, de consolidação de uma rede que pode estar colaborando com agendas múltiplas e complexas, mas que a gente tem condição de cada um no seu local, na sua visão local, ampliar para essa visão que remete àquele desenho inicial da rede que eu consegui fazer ontem de noite, que é a investigação da Lisa. Eliana, a gente precisa de um mapa! Eu fiz um mapa, coloquei as linhasinhas, gente, tá quase, o desenho que eu acabei de fazer na minha aula da graduação de uma grande pirâmide de vista de cima, tridimensional, né, um tetraedro, algo assim, se formando e que, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo essa tristeza, porque é uma situação de panorama da necropolítica que a gente tá vivendo, de todas essas coisas que a gente sabe que estão sendo construídas contra e não a favor da sociedade, como que a gente, enquanto formiguinhas nesse processo, que a sensação é que somos formigas, que não somos bem vistas, ao contrário, somos pisadas, como que a gente pode estar trabalhando a ponto de ver luz, né, nesse caminho? Então, na contracultura de só apontar as disputas e apertar a ferida deixar explodir o sangue, a gente tá também trazendo elementos que sejam de construtores de possibilidades e potencialidades que não estão só no outro, mas também estão no coletivo e nessa visão que a gente tá trazendo complementar em escalas diferentes e que não são contraditórias, apesar de estarem em campos desafiadores, né, a tese de Liza foi a que me inspirou nesse processo, conexões, né, entre o campo ambiental e social, eu fui avançando nos desdobramentos, procurando nas ecovilas, nos ecobairros, como são essas formas diferentes, como é que essas pessoas conseguem, né, ter uma visão positiva e por que que a gente não consegue trazer isso pra onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, nas cidades, na universidade, bem, isso foi uma pergunta inicial de tese lá atrás e que agora tô vendo de alguma maneira que essa luz pode ser ampliada. Agradeço a todos. E que a gente possa fazer uma agenda juntos. Obrigada, gente, eu não consigo escrever no chat, bloqueou aqui pra mim, não sei porquê, então, muito obrigada a todos e a todas. Vou copiar o chat aqui, salvar o arquivo e a gente volta a se falar nos próximos eventos. Eu vi que o chat, as minhas mensagens, eu mandei só pro apoio técnico, precisa pedir pro apoio técnico mandar pra Eliana. Verdade, eu não vi essas mensagens, vi essas mensagens. Eu escrevi aqui um texto enorme. Ô, Laura, ainda dá tempo, ó, confia e cola aqui no everyone. Ô, Maíra, vou tentar, você sabe que é difícil, não é fácil. copia e cola, Laura, bota lá. Olha, foi o técnico que já fez o copia e cola. O apoio é super apoio. Gratidão, apoio também. Também. Gratidão e apoio, não é, gente? Vamos lá. Layara e Malu podem ajudar a Eliana aí, por favor. Então, Layara e Malu, obrigada. Pessoal, precisamos encerrar. Foi ótimo, né? Obrigada a presença. Beijo, linda mesa. Beijo, tchau, beijo. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau, tchau pra todos. Tchau, 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 tchau,